O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta sexta-feira para combater o incêndio numa indústria de papel na comunidade de Linha Alegria, próxima à Usina São Luís, no interior de Chopinzinho. Embora a ação rápida dos funcionários da empresa, logo as chamas tomaram conta do estoque, onde havia bobinas de papel prontas para comercialização. Trabalhadores contaram à nossa equipe que muito rápido o incêndio tomou uma enorme proporção, deixando o local numa temperatura muito alta e de difícil respiração devido à fumaça. O incêndio teria iniciado na troca de turno, que acontece entre 5h50 e 6h da manhã. Foi nesse momento que os funcionários perceberam o foco de incêndio que logo tomou grande proporção. Nesse momento, 5 caminhões do Corpo de Bombeiros dos municípios da região, Pato Branco, Chopinzinho, Coronel Vivida, estão trabalhando para tentar apagar esse incêndio. O rescaldo de uma parte já foi feito. O que acontece nesse momento também é a retirada dos materiais que ainda estão ali dentro, para que o fogo não tome uma proporção novamente, assim como estava no início da manhã. Os funcionários ainda seguem trabalhando dois turnos nesse momento para ajudar a retirar este material e fazer com que, de fato, o fogo termine. Familiares dos trabalhadores foram ao portão da indústria acompanhar a ação de combate ao incêndio. Felizmente, nenhuma pessoa ficou ferida. Caminhões carregados com material ficaram estacionados para fora da empresa, que passará por uma perícia que identificará a causa do sinistro. Sobretudo, se foi por um problema no sistema elétrico ou algum outro fator. Ainda no início da noite desta sexta-feira, o Corpo de Bombeiros informou que equipes ainda permaneciam no combate. O incêndio foi confinado em um espaço do depósito das bobinas de celulose, onde não estava sendo possível adentrar, porque a estrutura do barracão estava colapsando. O combate às chamas permaneciam do lado externo, com três frentes de combate, com cinco caminhões no local, sendo dois utilizados para reabastecimento. Foi utilizado captação de água do rio Chopin, próximo da indústria. O incêndio só foi extinto na madrugada deste sábado.